Oito noivos vai e vem Muitos franjos poderosos Vão ter dentro do homem É chegado o momento Eu vou subir ao céu de dor Vem, sento Vem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vencendo Glorifiquem a você Ele aqui presente está Toda terra vai estar sumindo Deus vai nos libertar O seu filho foi entregue O seu filho foi entregue Vencendo, vencendo Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória Glória Aleluia Vencendo Vencendo Glória 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia. Irmãos queridos, ouçam o que eu vivo agora Nesse hino falam tudo que o Senhor me manda Tenho noçado, muitas lutas nas igrejas Muitos já desanimados, só pensando em voltar Jesus conhece o seu grande sofrimento Por isso mesmo, me mandou aqui de ver Não se preocupe, Jesus hoje dá um jeito Tirado com o teu peito, vai me abençoar você Chora, chora, mas não chora Chora, olha no teu corpo Não é fácil, mas preste Quem sabe agora Deixa, tu as mãos descendo na mão A bênção trazendo, ele veio te entregar Essa vitória A luta é grande, mas não fique preocupado Deus está na tua frente, continue a caminhar Breve na glória, Deus vai te dar na coroa Lá não haverá mais branco, essa glória sem parar Por isso eu falo a você com todo amor Corria sempre ao teu lado, Deus está As tuas lágrimas tem preço, preste Chora, Deus é gostoso, continue a chorar Chora, chora, mais um pouco Chora, olha no teu corpo Não é fácil, mas preste Quem sabe agora Chora, me deixa, tu as mãos descendo na mão A bênção trazendo, ele veio te entregar Essa vitória Ele veio te entregar Essa vitória Ele veio te entregar Essa vitória Oh, com os pés tu andei Longe e longe do meu salvador Mas o céu exige seu E o seu sangue verde Está salvado Tão pobre pecado Foi na cruz Foi na cruz Onde o dia eu vi Meu pecado está chegado em Deus Foi na lenda Que hoje dormi na terra E agora me abençoou a luz Eu ouvi a palavra Essa casa Siga E agora me abençoou a luz E agora me abençoou a luz